Fala galera, beleza? E aí? Você assustou, comecei a fazer intro bem, né mano? Sem gaguejar nem nada, né velho? Você é profissional também. Também tô aqui com o Hiden, galera. Fala um oi, mano. E aí, galera? Beleza? E com o meu escravo, o George, então bora lá, mano. Vamos lá. É que vai editar o vídeo, inclusive. Se você, ó, se você não ficar em último, tá despedido. Tem que perder de mim, ó. Não, eu já falei pro George que é pra também ficar atrás de você. Vou te dar uma dica aí, o Hiden. Pega o Infernos, que é um carro bem bom. Que cuzão! Não é! Não é! Que carro que você vai, Alan? Fala rápido, mano. Eu vou de Osiris, velho. Osiris. Ah, eu também, com certeza, né? Ah, não, então vou mudar. Ah, não dá pra mudar mais, caramba. Vamos ver aqui. Duvido, Hiden, idiado. Eu também. Vai de Infernos, velho. Não tem erro, velho. Que babaca, velho. Olha, eu vou até apostar em mim aqui, velho, porque eu olhei bem aqui. Eu acho que dá pra ganhar, hein? Que cuzão! Acho que dá pra ganhar. Olhei bem os jogadores. Eita, velho. Os caras vieram com os carros novos ali. Vou falar uma coisa pra você, mano. Eu, ultimamente, tô indo bem nas corridas, hein? Só pra te avisar. É. Então vamos ver se... Vamos ver se o Teixudo se cria em corrida de galinha, né? Nossa, não dá pra ver. Vamos ver. Ai! Foi. Olha só, galera. Corrida GTAzinho, 60 FPS. Minha mãe do céu. Nossa, cara. Olha o que fizeram comigo aqui já, mano. Vai pra puta que... Que isso, velho? Caramba. Fala aí, Reden, que o bicho... Nossa, o cara me jogou pro lado, mano. Ah, não, velho. Ah, não, carro, para. Que isso me tivesse pra fora da rampa, velho. Ah, é normal, velho. Quando eu era ruimzão, assim, também cometia uns erros, assim, toscos, tá ligado? Aham. Sai, cara! Ah! Como é que volta mesmo? Meu Deus. Triângulo. Segura o triângulo. O F. Ele tá jogando no controle, idiota. Por se a gente tá com dó que ele tá jogando no teclado, velho. Tá no controle. Nossa, que louco isso, velho. Nossa, buguei minha mente agora nessa corrida. Onde é que eu tenho que ir agora? Caraca, velho. Isso, mano. Buguei. Pô, não tinha uma corrida mais foda pra você colocar, não? Mais podre, assim? Acho que eu tô em última, hein, galera. Que troll, velho. Nossa, você é muito troll a corrida, velho. Você vai ver. Tô vendo. Tem uma hora ali que você tem que pular um buraco, velho. Que doido. Ô, Jordan, você tá passando eu. Sou eu aqui, seu chefe. Que bosta. Minha nossa! Onde é que eu tenho que ir aqui? Meu Deus do céu. Como assim? Alguém entendeu essa porcaria aqui, mano? Olha, eu entendi. Você tem que ir melhor que o meu, né? Ah, obrigado. Até porque eles... Uou, como assim? Que que é isso? Cara, na hora que eu tava desviando, o Jordan vem e me vira de novo. Fica pra uma puta, editor. Isso daí é demissão, hein? Justa causa, hein, mano? Justa causa. Ah, ô, mano. Como assim? Porra, tem um buraco no... Tem um buraco? Tem sim, tem pela parede. É, só pensar um pouquinho. No, oi. Alô. Fazer um alright, né, mano? Então. Eu tô em terceiro ainda, galera. Tô falando que tem uns caramulo aqui. Meu Deus do céu. Que pista é essa? Nossa, cara. Quando eu passo esse negócio piscando luz, eu... Tá de vomitar. Ó, galera, podem reparar aí no vídeo desse lenço. Quando a gente tiver dentro do tubo, vai pixelizar tudo. Porque o cara renderiza igual... Ah, cala a boca, mano. Eu tô jogando no Ultra aqui, você jogando no... Não, mano. Mas a renderização aí, ó. Tô cagado, hein? Uh! O que vai renderizar o vídeo é o Jordan, galera. Se tiver bem ruim, assim, ó. Tirou o dedo da reta. Como assim, mano? Vocês me informam aí pra ter ciência, galera. Senão eu não tenho que saber não, mano. Me informam. Que isso, galera. Ah, ô, mano. Puta, que corrida fina na puta, mano. What the fuck? Mano, sem ter dó do Heedem, não, mano. O cara não tem nem carro pra correr isso aqui, velho. Não tem. Que cara você foi, Heedem? O que você falou? Osiris. Ah, mano. Ih, rapaz. Você foi com Infernos, velho? Não, Osiris. Ah, é. Que bom, né? Eu tô com a minha consciência limpa, pelo menos. Ai, ai. Foi. Você viu que não tinha no graço, né, mano? Eu vi, velho. Eu vi, sim. Mano! Ai, ai, ai. Ferrou. Nossa, que judiação. Ih, velho. Não tá dando boa isso aqui, não, hein? Que lugar que vocês estão? Eu tô em primeiro, mas... Não tá alcançando uma rampinha aqui. Vai, Nitro. Acho que agora vai, hein? Não, velho. Não tá chegando. É aquela corrida bem boa, né? Alguém me passou já. O pedreiro, o celuloco pedreiro me passou. Tá em que lugar? Eu tô em terceiro. Segundo, terceiro. Ô, louco, eu tô em segundo? Como assim, velho? Eu tô em quarto, hein? Ô, louco. Ih, não tô em último. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ah, eu tô chegando na rampa ali, velho. Cheguei, velho. Nossa, falou, hein? Recuperei a grande liderança. Nossa, esses caras são muito maldosos, gente. Nossa senhora, velho. Como que desce isso? Não é assim. Nossa, perfeito, galera. Ô, louco, hein? Ih. Ah, tem um corrimão aqui. Ah, eu bati na rampa e caí. Caraca, maluco. Enverga o carro aí, velho. Senão não vai chegar. Como assim, enverga? É, tipo, inclina ele pra frente ou pra trás. É, tanto faz. Uh! Ô, louco, menino. Aí sim, hein? Passei, 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 passei. Passou? De nada. Primeira corrida minha, hein, galera? Olha aí, hein? Tá em que lugar? Terceiro. Ah, tá na minha frente, gente. Como assim? Ô, louco. Eu fiz uma cara meio de cu assim agora, hein? Pô, tem um trem passando no túnel aqui, velho. Aí é sacanagem, mano. Tem um trem? Sério mesmo? Caraca. Puta, velho. Aí, ó. Me atrapalhou o trem, mano. Como assim? Meu Deus. E agora aqui? Ah, mano. Esse cara aqui faz umas rampas que não dá pra chegar, velho. Ah, o Alan, parar de reclamar um pouco, por favor. Ah, desculpa. Ih, rapaz. Você é louco, Pedro. Tá estragando o vídeo. Ah, não me roda, cara. Não, não me roda. Você é louco, pedreiro. Nossa, o carro não quer subir aqui na rampa aqui, velho. Minha? Nossa, olha isso. Opa, cara. Não tô te rodando, né? Pô, você colocou voltas aqui? Como é que é? Sim, duas voltas. Olá, Riden Games. Tudo bem, mano? Passei você. Segunda volta. Nossa Senhora, deu um acidente aqui. Como segunda volta em duas voltas, mano? Claro. Ah, por que você fez isso? Eu não sabia. Tava no padrão, velho. Olha, velho. Eu obedeço as recomendações do criador da corrida, né? Ah, agora me lasquei. Tem que ser padrãozão, né, galera? Padrãozão, né? Ô, louco. E agora? Uhul. Segunda volta. Eita, não é. Vocês estão tudo perto, velho. Por que vocês estão loucos? Essa parte aqui é a pior de todas. Ah, não. Explodi o carro. Ah. Para poder pegar o checkpoint. Ah, não. Ai, achei que ia explodir. Ah, mano. Caiu em cima da casa. Puta. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Pior que está todo mundo junto aqui, hein? Só para dar aquele ânimo, né, na corrida. Ah, velho. O que é isso? Mano, o cara não faz o bagulho direito aqui, gente. Ah lá, todo mundo me passou, velho. Até o Riden me passou. Quer dizer... Ai, droga. Vira, 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 vira. Essa viradinha que eu não estou conseguindo dar, velho. Eu também. Eu estou nessa aqui também. Oh, tem um NPC andando aqui. Como assim, velho? Ele quer ganhar também, né? Ai, peguei o check-up. Ai, que idiota. Opa, calma. Você é pai, né, padrasto, né? Ah, mano. Olha isso. É muito azar, galera. Nossa, mano. Eu estou que nem o Felps lá. Fica em quarto, fica em terceiro. Ganha, não ganha. Como que é? Vai ganhar, vai ganhar. Perdeu. Não, 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 não. Não cai, não. Ah, não. Cara, esse looping aqui é muito foda, cara. Nossa, pior que é. Agora eu fui para lá no mar quase. Ó, estou com o lado do Riden aqui, ó. Já vou rodar aí para ele aprender como é que é o gostinho da sacanagem. Tô ligado nessas quebradas aí, mano. Mano, meu carro não está chegando no looping. Não é impossível, é? Ô, Alan, estou com o mesmo carro que você e já passei, mano. Nossa, velho. Que terror. Vou ficar em último. Ah, não. Tem um buraco aqui. Não, cara. Eu já falei para o Jorlus que ele não pode ficar em último. Em primeiro. Ele vai deixar você ganhar. Vai? Vai. Eu falei já para ele aqui, já. Viu? O Alan é meio burrão, assim. Deixa ele ganhar. Meio burrão, assim, velho. Ah, não. Eu estou em segundo. Hoje sim, galera. Hoje sim tem medalha de ouro para o Brasil, mano. Hoje não. Cai. Hoje não. Ah, não, carro. Para de explodir, cara. Carro é feito de quê, velho? Ajuda ele. O carro já é meio bobão, assim, já, gente. Aí, aí. Vai, vai, vai. Desvia do buraco. Esse carro é deficiente, então. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Terceiro. Eu vou ganhar esse daqui pelo povo paraguai. Mentira, velho. Nossa. Mano, isso aí já é outro vídeo, mano. E vai sair quase um mês depois, mano. Como assim, velho? Desculpa, Alan. É que, tipo, eu queria me vingar de alguma forma, né, mano? Claro, velho. Ó. Como assim ter chudo vez em ter em segundo, velho? Não faz sentido nenhum isso. Eu estou em segundo, mano. Eu tenho algo errado aí. Eu falei pra você que quando eu jogo no PC, assim, em corrida, eu estou bonzão, assim, mano. Algo certo não está errado aí, hein? Ó, um monte de treinamento, né, mano? Aí, ó. Eu capotei por causa de você. Fica falando, tira um saco? Eu acho que esse treinamento aí não está muito bom, então, hein? Ah, não! Olha lá, velho. É isso que dá desejar o mal para as pessoas, ó. Volta tudo para mim. Quem ficou aqui esperando em primeiro? É o Jordans? Não, é o pedreiro. Você é louco, pedreiro. Ô, louco, eu fiquei em primeiro, deixa eu passar. Ha-ha! Nossa, assim, até... Ô, Ridley, não é por nada, mas assim, eu nem... Se for herdado, assim, eu nem quero, tá ligado? Nem quero, é? Eu quero ficar em primeiro, assim, porque o cara deu a posição, aí, que... Ai, ai, ai. Ó, Alan. Ó, mas se não... Ó. Onde é que você está? Eu estou em quarto. O cara está em último, eu cheguei no saco, mano. Caramba. Estou na sofrência aqui. Mano, o foda é que esse negócio joga o carro pulado, velho. Fala, pos... Fala, Schumacher. Não, 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 não. Não. Nossa, não está chegando, cara, na rampa, que agonia. Fiquei em terceiro, cara, velho. Ah, eu sei o que acontece com essa rampa, e eu estou chegando nela. Caraca, eu ainda vou conseguir minha posição aqui, velho. Ah, não. Hidden Games entrou em primeiro, como assim? Quem está indo lá? Ah, não consigo para trás da rampa, cara, que droga. Estava em primeiro, porra! Estava em primeiro dado, e mesmo assim não foi, velho. Caraca, cala sua boca, velho. Olha, agora eu cheguei para a briga. Vai, 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 isso. Deu. Ah, não, velho. Yes, vamos embora, vamos embora. Vai! Entra na rampa, cara! Ele bateu a ponta e não vai, cara. Puta, aqui, pare... Nossa, eu fui, eu fui. Mas eu nem sei se vai tomar a ANC. Vai, mano. Pior que eu estou em quarto mesmo, velho. Caraca. Nossa, eu senti... Vai, garoto! Vai, garoto! Isso foi uma delícia. Ah, não, o trem passando, velho. Sai fora. Trem, aqui não renderiza o trem. Não renderizo o trem. É, aqui não renderiza, não tem trem para me atrapalhar. Putz. O Manish. Ah, tem um check point, pelo amor de Deus. O Manish! Ah, opa, tem um cara aqui. Eu estou postando corrida com o trem aqui, velho. Fala sério, hein. É, eu estou vendo você aqui, estou atrás de você. Nossa, velho, sai daqui, mano. Ô, o trem. Não fez esses vídeos, mano. Não! Ai, ai, ai. O que é isso, velho? O trem me esmagando, cara. Ai, ai. Ô, trem. Nem fez esses vídeos, mano. Tem uns caras com muito suicídio aí, hein. Olha o Ririnho. Para de falar um pouco, né? Estava atrapalhando, mano. Estava meio desconcentrando, mano. Isso aí é a sua tática, né? Você está ganhando, começa a te ajudar. Exatamente. Olha lá, o cara até desistiu lá, o Game Spike lá. É, mano, não aguentou. Ai, ai. Nossa, velho. Galera, é porque a gente está deixando, pô. Level 1, sacanagem. Senão o cara não volta, não quer mais, né, velho? Tá ligado? Aí a gente chama para gravar de novo, o cara fala assim, Ah, mano, tem nível diferente aí, não dá, né? É isso aí. Bom. Eu acho que assim, velho, tudo bem. Heading ganhou em primeiro, mas... Assim... Yeah! Ficando em primeiro e em segundo, vai... Tá valendo, tá ligado? Agora terceiro para baixo. Ô, Alan. Você lembra quando você gravava a corrida comigo, assim? Sim. Então. Você acha que eu melhorei bastante? Sim, então. Cala a boca. É, melhorou. Eu ficava em último e ficava chorando ainda. Você era o WD White ali, né? No cara. É em último. Ai, ai. É sorte de principiante? Pode ser, né, velho? Pode ser. Assim, o Jordan ficou em quarto demitido. Aí, o que que apostou em mim? Ninguém, porra, ó. Pô, velho, eu fiquei com dó ainda, velho. Sei lá. Eu tinha uma porra, brinca, puta, que sacanagem. Mano, encheu? Quer falar tchau, alguém? Isso aí, galera. Valeu. Valeu, Heading. Valeu, excelência. Você me babou, galera. Ó, eu fiquei em terceiro, mas vocês sabem, né? O mapa tava bugado, beleza, galera? Muito, né? Como assim, Jordan? Deu dislike, ó. Vai que eu ia ser besta, editor. Bom, então é isso aí, galera. Valeu. Fui. Falou.